A partir da próxima segunda-feira, todos os processos da justiça trabalhista deverão ser feitos de forma eletrônica. Aqueles que já foram feitos em papel continuam da mesma forma. Por isso, os advogados de Poços participaram de uma capacitação, para compreender um pouco mais sobre essa informatização. O objetivo do Conselho Nacional de Justiça é que essa sistemática seja unificada no Brasil todo, de forma que o advogado tenha acesso à justiça, tanto na justiça comum, quanto na justiça do trabalho, em qualquer ramo da justiça, na justiça federal também, de uma mesma forma, através de um mesmo sistema uniforme para todos. O objetivo desta modificação, que deve ser implementada em todo o país aos poucos, é fazer com que os processos sejam resolvidos de forma mais rápida, entre outros benefícios. Isso vai facilitar muito o acesso do advogado à justiça, de forma que a justiça esteja disponível 24 horas por dia. O que a OAB espera, obviamente, é uma maior agilidade por parte dos processos eletrônicos, um julgamento rápido e uma resposta rápida ao jurisdicionado. Mesmo com vários benefícios, a modificação também foi alvo de algumas críticas por parte de órgãos e também da OAB Nacional. Alguns pontos, a OAB Nacional, a seccional, manifestaram descontentamento em relação, por exemplo, à justiça do trabalho, é o fato das varas estarem ou não preparadas para digitalizar esse processo, quando o advogado não tem ainda habilidade para peticionar eletronicamente ou não tem o conhecimento para trabalhar nesse novo modelo de processo. Os advogados que atuam na cidade acreditam que a informatização será positiva. Além disso, exigirá do profissional uma reciclagem de conhecimentos. Tudo que está sendo feito através do papel, através da informatização, então vai ser mais rápida. Só que eu acredito que os advogados vão ter que estar sempre no dia a dia se atualizando, procurando os cursos, fazendo tudo que for possível para estar também devidamente capacitado para corresponder à altura da informatização. Mas para fazer parte desta informatização, o primeiro advogado precisa tirar o certificado digital que pode ser gravado em duas mídias. A primeira é este leitor de cartão, que vai fazer a leitura do cartão da OAB, e a outra mídia é esta aqui, que parece um pendrive, mas o nome dele é Tolkien. Ele tem que ir até a autoridade de registro, ele vai apresentar a carteirinha da ordem, ele tem que provar que ele é inscrito realmente na OAB, vai apresentar um documento que o identifique, pode ser o CPF, o RG ou a carteira de motorista, e um comprovante de residência. E ele vai sair de lá em 15, 20 minutos, esperamos conseguir atender nesse tempo, com o certificado digital dele, para ele poder exercer a militar na advocacia. Hoje aqui em Minas Gerais já são mais de 9 mil processos que tramitam por meio exclusivamente eletrônico. E aqui em posse de caudas, a partir de segunda-feira, somente serão aceitas as ações na Justiça do Trabalho através do processo eletrônico. E aqui em Minas Gerais já são mais de 10 mil processos que tramitam por meio exclusivamente eletrônico.